Você não me esqueceu, então abra os seus olhos Joga para mim, eu vou vir numa cruz Por você ressurgir Eu abro mão de mim mesmo Eu abro o povo, siga-me Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra mudar Não quero querer, nem quero ter, só quero ser o teu querer Quero te servir, vem me conduzir E em meio ao meu deserto, vem quando o mundo vem me guiar Nem preciso mais saber Não te vou, por quanto tempo e na falta fechar Pois eu sei de alguém que ele encontrou o seu lugar E em meio ao meu deserto, não direi adeus Eu sei quem há aqui dentro, que o Senhor não me esqueceu Então abra os meus olhos, pra que eu possa ver Quero ver teu amor refletido em mim Eu abro mão de mim mesmo 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 E descanso